Tá preparado, Noel? Vamos ver. Desce o braço nessa guita aí, então. Aê! Isso aí! Beleza, então. Ficou legal. Então é o seguinte, galera que tá assistindo aí, eu tô aqui com o Noel, ele é um dos meus alunos. E ele tem uma história, a história dele é uma história bem massa, assim, e motiva muito a gente. Então, conta pra nós aí, Noel. Você tem um certo problema, tem uma pequena falha aí nos órgãos do corpo? Como é que é essa história aí? Fale alto, senão o microfone não capita só aí. É no órgão do rim, né? É, eu sou crônico renal, eu faço hemodialis, já faz uns quase dois anos já, um ano e oito meses. Aí eu tenho essa deficiência desde pequeno. Mas um rim meu já nasceu deficiente e parou, cercou, né? E o outro rim, ele veio agravando com o tempo, que ele veio sofrendo as cargas sozinho, veio trabalhando praticamente sozinho na filtragem. Aí ele veio funcionando e acabou parando, a função renal dele parou com o tempo. E nisso aí o coração sofreu também e as veias atrofiou do coração e eu seguia sofrendo com pressão alta e pressão baixa. Já tive três infartos esses dias, mas não chegou a ser grávico. E agora eu tô tomando remédio pra controlar o batimento do coração e pra poder meio que voltar as veias do coração. Mas tudo por causa da função renal. E você quer aprender a tocar guitarra pra você tocar onda, né? Onde você quer aprender a tocar? Na igreja. Onde você vai tocar? Na igreja, né? Na igreja. Olha só que legal. Eu particularmente fico muito feliz. Porque eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja e eu tenho muito prazer, eu tenho um prazer muito grande de louvar. O nome de Jesus. E a palavra nos diz que Deus tem o poder de fazer um milagre. Eu creio que você é um milagre de Deus. Deus pode fazer um milagre na tua vida, né? Mas a Bíblia também nos fala que a medicina, até mesmo no tempo de Jesus, tinha coisas que Jesus dizia que era possível. Impossível. E as coisas que eram impossíveis. O que era impossível ele fazia. Você está próximo de fazer algo impossível. Você, por exemplo, está na fila do transplante, como é que é? Essa história. Não, meu irmão já vai dar um rim pra mim. Mas o rim, o rim já tem. Só falta, só falta os exames do coração pra poder dar o ok lá pra liberar. Olha aí, que legal. Mas... É, eu vou pra Deus, né? Porque era pra mim ter morrido há um ano e meio, um ano e oito meses atrás. E o primeiro infarto que eu tive foi em casa, né? E eu nem sabia que o rim já estava parado. Aí fui saber que estava parado e depois fui fazer um exame pra procurar um emprego. E o médico do trabalho falou, você não tem que ir procurar um emprego sem procurar um médico. Tá feia a situação. Seu coração está parando. Está batendo 49 minutos. E hoje você faz hemodiálise de quanto em quanto tempo? Três dias por semana. Três dias por semana. Tem gente que não sabe o que é um hemodiálise. Digamos, eu vou fazer hemodiálise. O que que é? Então, explica pra nós, rapidamente, o que que é um hemodiálise. Você vai lá e o que que você faz? Hemodiálise é uma espécie de filtragem do sangue. O sangue, ele sai dessa veia, por nome de efísula. Vai para um capilar, que é um tubo de mais ou menos 40 centímetros. E dentro desse tubo é cheio de fibra, mais fino do que o fio de cabelo. Cheio de fibra. O sangue passa por ali. As impurezas ficam naquela fibra. Aí desce pelo segundo cano, que ele entra em cima. Sai embaixo. E embaixo entra no retorno. Que é o cano de retorno para essa veia artéria. Aí o sangue, ele sai sujo. Passa para o capilar, limpa e entra limpo na veia. De retorno. Quanto tempo demora esse processo no movimento que você fica lá? Varia. Tem pessoa que faz três horas, tem pessoa que faz três horas e meia e tem pessoa que faz quatro horas. Quatro horas? Eu faço três horas e meia. Três horas e meia. Três horas e meia lá na máquina, passando o sangue, saindo o sangue da tua veia, entra na máquina e entra de novo. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Isso tá aí, firme, forte, faceiro. A gente dá uns piripá que tem hora aí, meio que sobe o potássio, meio que sobe o sódio. Mas tem hora que dá umas dormências nas pernas, nos braços, na mão, até mesmo na boca. Tem um dia que até pra mim comer eu tive que ajudar. Porque aqui tudo dormiu. Tudo dormiu. Eu perdi a força do maxilar. Perdi a força do braço, perdi a força das pernas. Mas é por falta do medinário isso mesmo. Por falta do rim, na verdade. Olha só. Então isso aí, na verdade, é motivacional. Tem muitos de nós que qualquer coisinha já se entrega. Qualquer coisinha já não quer saber de nada. Qualquer dorzinha já... Não sei o quê. Você vê o Noel. Tá com os dois rins parados, né? E outra coisa. O homem não para. O rim tá parado, mas o homem não para. Não, não pode. É sempre na correria. Tá fazendo aula aí. Tá aprendendo muito bem. Então, Noel. Digamos assim... Sobre comida, né? Sobre alimento, assim. O que você pode comer e o que não pode comer? Por exemplo, pegar um potão de sorvete, assim. De um litro, assim. É comer e morrer. Não pode. Não pode comer sorvete. Não pode comer kiwi. Não pode comer banana. Não pode comer maçã. Tudo que eu posso comer é só um pedacinho. Pequeno. Se tiver três tipos de carne, só posso comer um pedacinho só de um tipo de carne. Salada, só posso uma folha de salada. Tomate eu posso no máximo de dois pedacinhos só. Três. Laranja, só posso... Acho que metade de uma só, se não me engano, ou uma. Mas não pode. Se tiver com potássio já alto, não pode laranja nenhuma. Banana também não pode. Só pode um potássio baixo, mas pra isso tem que... E é só um pedaço também. É carambola, não posso nem passar perto. Quem passar é perto, é capaz até de sentir o cheiro e morrer. Carambola é veneno. Água. Água, 500 ml. Se urinar, se não urinar, não pode tomar água nenhuma. Só passar o gelo na boca, sabe? Só passar o gelo no beijo, só jogar fora. Pode tomar água, sabe? Pode tomar água se acaso estiver urinando. Se não estiver urinando, não pode. De água vai pras veias, né? De as veias, da retorna pro pulmão. Pode embolir pulmonar. Um doce, um brigadeiro. Não, um chocolate não é. Bolo. Bolo tem que ser só de fubá, senão se for de chocolate não pode. Pão de coca-cola. É, beber e lascar tudo. Não pode também. A coca não pode, a fã não pode. Porque eles contêm sódio, né? E essas coisas, elas podem acabar prejudicando o rio de uma pessoa normal também. Na verdade, a coca, na verdade, a coca, na verdade, é veneno pra todo mundo, né? Não é só pra quem é crônico não, pra todo mundo. Porque o mal tudo começa com esse industrializado aí. E a coca, a coca, tomar pó, tomar, se a pessoa tem que tomar pouco, né? Tem gente que se ataca, um litro. Se ataca a coca o dia inteiro. Esse tipo de refrigerante cola aí, é perigoso. Então, rapaz, isso aí foi uma pequena conversa que nós tivemos aí com o Noel. Pra você que tá assistindo aí, né? Fazer uma análise aí da tua vida, do que que você tá se alimentando, né? O que que você tá fazendo da tua vida? O que que você tá se queixando da tua vida? Né? Se possível, curta esse vídeo, compartilhe pra que chegue a mais pessoas. E deixa um comentário aqui embaixo, né? Comenta a sua opinião, fala alguma coisa aí. Beleza, galera? É isso aí, aquele abraço, Noel, pra você, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você, né? É meus parabéns pelo teu esforço, né? Que Deus abençoe a tua vida, que dê tudo certo lá, né? Na hora que ocorreu o transplante lá, que dê tudo certo. Eu ainda quero te ver no altar, louvando ao Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero que Deus abençoe a tua vida, que corra tudo bem, né? Então, é isso aí. Galera, chega de se queixar. Chega de se reclamar da vida. Pelo amor de Deus, que é isso? Isso aí.